A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Contar histórias pode ser curativo. Todos nós possuímos em nosso íntimo a possibilidade de acesso a uma sabedoria maior, que provavelmente desconhecemos até o momento em que falamos em alto e bom som. Ouvir histórias também pode ser curativo. Uma fé profunda na vida muitas vezes emerge quando ouvimos as histórias dos outros. Você se dá conta de que não está sozinho, que está viajando em maravilhosa companhia. Indivíduos comuns que levam uma vida comum muitas vezes são heróis. Ler o livro de Rachel Remen pode ser curativo. As palavras são de Dean Ornish, um conhecido médico nos Estados Unidos, autor de várias obras, que faz, que assina o prefácio de uma obra que vamos apresentar no programa de hoje, amigo ouvinte. A obra se chama Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fugão. Escrito por uma médica muito dedicada, sensível, estudiosa, autora de outras obras e que tem há muitos anos se dedicado à prática da medicina, especialmente à prática da psico-oncologia, que é uma especialidade na área da saúde que integra a medicina e a psicologia. A doutora Rachel, hoje com 80 anos de idade, foi pioneira no treinamento de profissionais no sentido de que atuassem dando ênfase à relação médico-paciente. Aliás, uma de suas obras, também em língua portuguesa, se chama O Paciente como um Ser Humano. Ela vem trabalhando na área da psico-oncologia há décadas. Ela é cofundadora e médica responsável de um programa na área da saúde, no tratamento do câncer, já há muitos anos. É na Califórnia que fica o seu trabalho. É, na verdade, um retiro para pessoas com câncer. O trabalho foi alvo de uma reportagem especial num programa televisivo muito conhecido nos Estados Unidos. E o tema apresentado foi A Cura e a Mente. A doutora Remen é membro da Escola de Medicina de Stanford. E ela tem coordenado, além de aulas na universidade, uma série de eventos e oficinas de trabalho a respeito desse universo, da saúde, das emoções. Ainda no prefácio assinado pelo médico Dean Ornish, ele diz que ler o livro de Rachel Remen pode ser curativo. E ele, então, conclui. A conexão com os outros e com nossa alma e nosso espírito já está lá. Nas ocasiões em que nos sentimos mais vulneráveis, aquela parte de nós que é invulnerável se revela, se mostra mais. Quando o nosso coração começa a se abrir, tornamos-nos capazes de senti-lo. É como abrir a veneziana e deixar penetrar a luz do sol que estiver ali todo o tempo, esperando pacientemente que lhe permitissem entrar. Amigo ouvinte, eu acredito que o autor do prefácio conseguiu, ao longo do seu texto, apresentar de uma forma bastante sensível e autêntica a proposta da obra da doutora Rachel Naomi Remen. De fato, uma pessoa extraordinária que tem se revelado simplesmente humana na prática da medicina. No acolhimento pelo paciente que sofre, especialmente através do câncer, ela mesma tem uma história de superação, de enfrentamento e de superação de doença. Como ela nos conta em algum momento do livro, as histórias tocavam-me em outro aspecto, mais oculto. Também eu sofria com uma moléstia, a doença de Kroll, que é uma enfermidade intestinal crônica e progressiva, que me acometeram aos 15 anos de idade. Desde os 15 anos, ela enfrenta essa doença. O livro fala de histórias. O título é este, Histórias que Curam. E como é que começou essa proposta? A doutora Rachel, para nós aqui seria a doutora Raquel, ela, desde o início do seu trabalho como médica, ela resolveu simplesmente ouvir os pacientes. Muito mais do que estabelecer os critérios para uma investigação diagnóstica, o que, sem dúvida, é necessário, é preciso ser feito, mas muito mais do que isso, ela desejava acolher o paciente. Desejava ouvir a sua história. A sua dor. Porque todo sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, tem uma história. Porque quem sofre é o ser. É o humano. É o ser humano. Ser humano é muito mais do que um nome. É um verbo. Como já disse alguém. Então, há um conjunto de ações, de processos, de movimentos, e ela resolveu, como dissemos, simplesmente, ouvir essas histórias desses humanos. Porque humanos, todos nós, sofremos de algum modo. Como ela diz, cada pessoa é uma história. Quando eu era criança, ela comenta, as pessoas sentavam-se à mesa da cozinha e contavam suas histórias. Você já passou por isso, amigo ouvinte? Sentar à mesa da sua cozinha, tomar um café e contar histórias e ouvir histórias? Eu conversava sobre isso com um amigo não tem muito tempo. E ele me disse assim, Que coisa interessante, Henrique. Como temos conversado pouco em família, mas eu me dei conta de uma coisa, prosseguiu o amigo. Quando falta luz, para tudo. E a gente tem que conversar. Porque não tem televisão, não tem telefone, não tem nada. Então, é hora de conversar. E os assuntos aparecem. Quem está no quarto, com os seus jogos, com as suas máquinas, computadores, smartphones, normalmente vem para a sala. O que aconteceu? A luz não vai voltar, não tem internet, então é preciso conversar. É o que resta. É interessante esse comentário dele. Mas a doutora Rachel prossegue no seu livro. Cada pessoa é uma história. Quando eu era criança, as pessoas sentavam-se à mesa da cozinha e contavam suas histórias. Hoje, já não fazemos isso com tanta frequência. Sentar-se à mesa e contar histórias não é apenas um modo de passar o tempo. É o modo como a sabedoria é transmitida. É o que nos ajuda a viver. Viver uma vida digna de ser lembrada. Apesar dos espantosos poderes da tecnologia, muitos de nós ainda não vivem muito bem. Talvez precisemos voltar a ouvir as histórias uns dos outros. Como é saboroso, amigo ouvinte, ler um texto desse. Então, o que fez a doutora Rachel? Eu digo saboroso porque é isso mesmo. O estudo, a leitura, tem um sabor. E nós precisamos provar esse sabor, experimentá-lo, porque isso traz muito contentamento. Tem o poder de mudar ideias, provocar emoções, porque a leitura afeta. Então, também é da ordem da afetividade, porque nos afeta e transforma ideias e sentimentos. Por isso, o título, em português, ficou muito elegante. Vamos repetir. Histórias que curam. Conversas sábias ao pé do fogão, porque representa aquele momento em que estamos em algum canto da casa, normalmente a cozinha, que é um local acolhedor. Pode ser uma pequena cozinha dos apartamentos modernos. Não tem que ser uma cozinha grande, daquelas casas antigas ou de casas grandes hoje em dia ainda. Mas é o símbolo do local, quase sagrado, onde provamos um café ou um chá, um pedaço de bolo, um pedaço de pão e contamos histórias. É aquele momento, por exemplo, em que o casal espera o outro, ou espera os filhos, para o café da manhã ou para o jantar, o que for. O importante é esse momento da conversa. Então, o que fez a doutora Rachel? Rachel reuniu, em sua obra, as histórias dos seus pacientes, que são histórias que encantam. É bem verdade que são histórias de dor, de sofrimento, mas mais do que isso, são experiências de vida. São histórias de enfrentamento, de superação, de aceitação, de abertura para a vida, transformando a doença e todos os acontecimentos da vida em oportunidades de crescimento e de amadurecimento. E ela faz um comentário aqui que merece a nossa atenção e que tem um tom crítico, crítico e muito respeitoso, quando ela fala assim, A maioria das histórias que nos contam agora é escrita por romancistas e roteiristas de cinema, representada por atores, por atrizes, histórias que possuem começo e fim, histórias que não são reais. As histórias que podemos contar uns aos outros não têm começo nem fim. São um lugar na primeira fila para a experiência real. Muito embora possam ter acontecido em época ou lugar diferentes, elas têm algo em comum. De certo modo, também são sobre nós mesmos. Porque histórias verdadeiras, ela prossegue, levam tempo. Paramos de contar histórias quando começamos a não mais dispor desse tipo de tempo. Do tempo para parar, para refletir, maravilhar-se. A vida nos impele e poucas pessoas são fortes o bastante para se deterem sozinhas. Na maior parte das vezes, alguma coisa imprevista nos faz parar. E só então temos tempo para nos sentarmos à mesa da cozinha da vida, para conhecermos nossa história e contá-la. Para ouvir as histórias de outras pessoas, para lembrar que o mundo real é feito exatamente dessas histórias. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos apresentando a obra Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fugão, da doutora Rachel Raman. O livro da doutora Rachel é assim, da primeira até a última página. São histórias, histórias de vida. E o que fez a doutora Rachel? Ela dividiu de uma forma muito interessante, muito didática, muito criativa. Dividiu o livro em algumas partes. Mas antes eu preciso lembrar da dedicatória que ela fez, que ela faz no livro. Para todo aquele que jamais contou sua história. Então, esse livro é dedicado para essas pessoas. Será para mim? Será para você? Com certeza. Porque nossas histórias não são completamente reveladas. Então, esse livro é dedicado a todos nós, de certo modo. E então, deste modo, ela divide o livro em nove grandes capítulos, nove partes. E cada uma delas reúne quatro, cinco, dez histórias que nos encantam. Que nos fazem mergulhar no mundo das reflexões, das ideias, dos sentimentos. Porque, como já dissemos, porque ela diz, são histórias reais. São histórias de vida. A primeira parte vai falar da força da vida. Então, nós temos aqui sete lindas histórias que vão falar disso. A força que tem a vida. Flores de ameixeira, a vontade de viver, um lugar na primeira fila, estilo silêncio, lendo nas entrelinhas e represando o rio. Vale a pena, amigo ouvinte, nós consultarmos essas histórias que falam da força da vida. O segundo capítulo trata do julgamento. E um número maior de histórias que vão ilustrar a atitude de julgar. Depois, ela fala das armadilhas, da liberdade. E o capítulo cinco, que é especial, abrindo o coração. O capítulo seis, fala do acolhimento à vida. Para depois, ela falar, viva e ajude a viver. E o capítulo oito, conhecendo Deus. Capítulo nove, para encerrar, mistério e reverência. E um aspecto que me chama a atenção, além do otimismo, da visão positiva, da confiança que essa pessoa tem na vida. O aspecto que também me chama a atenção, e que se destaca ao longo das obras dela, nos seus textos, nas suas palestras, nas suas conferências, é essa reverência pela vida, pelo sagrado. Não só um sagrado na dimensão religiosa, institucional, um sagrado que é a relação direta com a vida. Mas também na dimensão espiritual mais específica, religiosa, porque ela nos conta que, desde muito pequena, ela interagiu com o avô dela, que era um rabino ortodoxo. Ela nos diz que o mundo de seu avô era habitado por um Deus imanente e pessoal, e foi um dos dois mundos de minha infância, ela diz. Ele era um homem reservado e erudito. Já idoso, quando eu nasci, um rabino ortodoxo, que passava boa parte do tempo estudando os textos do judaísmo místico, a Kabbalah. Os livros da Kabbalah que ele trouxe da Rússia eram antigos, escritos à mão. Olha a elegância disso, amigo. Escritos à mão, em hebraico, num papel finíssimo. E ela diz que, quando criança, enquanto ele, hoje, estudava, eu ficava sentada, embaixo da mesa, alisando os seus chinelos de veludo roxo e devaneando. O texto dela é assim. A propósito, o outro livro dela é uma declaração de amor pelo avô. É um outro livro com tantas outras histórias. e se chama As bênçãos do meu avô. Também está traduzido. Aliás, essa é a tradução do título em português. As bênçãos do meu avô. Segue o mesmo estilo. Trata de outras questões, mas com a mesma elegância, com a mesma sensibilidade. E nós ainda vamos, em algum programa, falar desse livro. Então, a doutora Rachel cresceu nesse ambiente de acolhimento. E nesse contexto, ainda ela vai enfrentar a doença e outras questões que ela comenta nos seus livros. E se torna essa profissional dedicada, sensível, acolhedora. E dentre as histórias que ela apresenta, eu gostaria de destacar uma que aparece no capítulo 5, Abrindo o Coração. E a história tem como título, Surpreso pelo Significado. Ela nos conta a história de Harry, um médico do pronto-socorro, que certa noite, durante o seu turno, nesse movimentado pronto-socorro, trouxeram uma mulher prestes a dar à luz. As enfermeiras levaram essa mulher rapidamente para um quarto e, de alguma forma, avisaram ao médico. Ele estava no quarto ao lado. Quando entrou, elas saíram em disparada para chamar o obstetra dessa mulher. Apenas um olhar bastou para Harry perceber que esse chamado, esse contato com o obstetra dela, provavelmente não daria tempo. Se o obstetra não estivesse já em algum lugar do prédio, Harry teria de fazer o parto, ele mesmo. Ela nos conta que esse seu amigo, Harry, gosta de fazer partos e estava muito satisfeito por essa oportunidade. As enfermeiras tinham voltado e estavam abrindo às pressas as embalagens dos artigos para parto. O marido também havia chegado e as enfermeiras disseram para ele se sentar na cabeceira da cama. Então, postaram-se em pé dos dois lados de Harry, segurando as pernas da mulher. O bebê nasceu quase que de imediato. Enquanto a menininha ainda estava ligada à mãe, Harry colocou-a em seu braço esquerdo. E então, segurando a parte posterior da cabeça com a mão esquerda, com a direita ele pegou um bulbo de sucção. Ele começou a limpar o muco da boca e do nariz do bebezinho. E, de repente, a criança abriu os olhos e fitou diretamente. Naquele momento, nos conta a doutora Rachel, Harry saiu de seu papel técnico e se deu conta de uma coisa muito simples. Ele era o primeiro ser humano que aquela menininha já vira. Então, sentiu que o seu coração se abria em boas-vindas para ela, boas-vindas de todas as pessoas, de todas as partes. Os seus olhos ficaram marejados. A autora nos conta que Harry fez o parto de centenas de bebês. Na verdade, ele sempre gostou dos desafios do parto, da emoção de tomar decisões rápidas e sentir a sua própria competência. Era um médico, de fato, competente. Mas afirma que nunca antes ele se permitira sentir o significado daquilo que ele estava fazendo. Esse é um ponto importante, amigo ouvinte. Ele nunca se permitira sentir o significado do que estava fazendo. Ela ainda nos fala que, em certo sentido, aquele foi o primeiro bebê que ele ajudou a trazer ao mundo. Ele diz que, no passado, ficava tão absorto com os aspectos técnicos do parto. Como assim? Avaliando necessidades, perigos, lidando com esses riscos. Ele estava tão focado nisso que, no fundo, ele duvida ter notado o bebê abrindo os olhos ou ter registrado na mente o que aquele olhar significava. Ele teria estado ali como médico, mas não como um ser humano. Mas agora, era possível ser ambas as coisas. Harry fica pensando em quantos outros momentos de conexão como aquele ele terá perdido. E, no fundo, ele relata à doutora Rachel. Ele acredita que pode ter havido muitos. Muitos momentos de conexão que ele perdeu. Essa expressão, amigo, momentos de conexão, isso faz toda uma diferença. Há uma autora importante da atualidade que tem realizado pesquisas bem interessantes na área da psicologia positiva, o bem-estar, a alegria de viver. Em uma de suas obras, ela fala exatamente disso, dos micro-momentos de conexão. São esses pequenos e preciosos momentos que podem dar sentido à nossa vida. E na nossa pressa, nas cobranças que temos, no cumprimento das regras, no campo técnico, cada um dentro da sua profissão, cada um dentro do seu próprio e peculiar automatismo, nem sempre percebemos o valor, a riqueza desses pequeninos e rápidos e fugazes momentos de conexão. Porque, para isso, é preciso mudar o olhar. E é exatamente este ponto que nós vamos aprender, não só com essa história, mas com todas as outras. Nós falamos que são histórias de dor, de sofrimento, de superação, é verdade? Mas inúmeras histórias falam disso, desses micro-momentos de conexão, de sentido, de propósito. Não é por acaso que, logo adiante, na mesma história, a doutora Rachel vai nos dizer que o poder de um senso pessoal de significado, atenção, o poder de um senso pessoal de significado para mudar para mudar a maneira como vivenciamos o trabalho, o relacionamento ou mesmo a vida, isso não deve ser subestimado. Ela vai falar de um homem que nós já citamos aqui, um psiquiatra de Viena, que tem um trabalho lindíssimo, o doutor Viktor Frankl. E ela diz, em seu livro Pioneiro sobre os campos de concentração, ele relata que a própria sobrevivência pode depender de buscar e encontrar significado. Quer dizer, nos campos, aqueles que conseguiram manter um senso de significado e de propósito em seus sofrimentos, foram muito mais capazes de sobreviver às privações e atrocidades de sua vida diária do que os outros, para quem o sofrimento não tinha nenhum sentido, nenhum propósito. Fica aqui, então, amigo ouvinte, a dica da obra da doutora Rachel Remen, da editora Agora, de São Paulo. Histórias que curam conversas sábias ao pé do fogão. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muitos momentos, muitos micro-momentos de conexão ao ler esta obra. Deixamos aqui o nosso contato, caso você queira enviar alguma sugestão, alguma crítica, enfim, o que você desejar. 219-8815-1965. é o WhatsApp do programa. Muita paz e até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.